Fala galera da Joinville Gamers, aqui quem fala é o Jean e a gente está aqui hoje para mais um top 5 aqui no PES 2021, é isso aí, o PES 2021 saiu e sempre aqui no começo dos lançamentos de jogos de futebol, eu troco para vocês aqui algumas informações bem legais e dessa vez vai ser aquilo que muita gente gosta, porque uma das coisas mais legais que a gente tem para fazer no PES é jogar a nossa preciosa Master Liga e o que eu vou trazer para vocês hoje são 5 times para você tentar aí reerguer aqui na Master Liga do PES 2021. O primeiro dos nossos elencos aqui é o Chelsea, é isso aí, Chelsea, você vai falar, nossa mas o Chelsea tem muita grana, tem muito dinheiro, tem gente de jogador bom, é isso aí, mas aí o que você teria, qual seria a sua grande real intenção com o Chelsea? Seria voltar a ganhar a Premier League, faz alguns anos já que o Chelsea ainda não é campeão, já faz um tempinho, mas na verdade o principal e real objetivo seria ganhar a Champions League, então seria aquela Master Liga mais curta, aquela para você jogar no começo aí, aqui do PES 2021, para você se acostumar com os controles e tal, tudo aquele negócio, então seria da hora, é muito bom, porque o Chelsea já tem um time bem legal, fez até umas contratações muito boas aqui nessa temporada, temos aí, vou até botar titular aqui, o time Werner aí, 86 de overall e a maior contratação, Thiago Silva, cara, olha o time, o time é bem legal, tem uma galera bem boa, tem uns meninos também aí, né, que estão para evoluir, Loftus Tic aqui é novinho e vai evoluir bastante, o Hudson Odoi, o próprio Pulisic aqui também é novo, tem uns caras aqui na reserva também, aqui o James, o Emerson lateral, também é novo, o Tewell, então tem várias coisas, vários jogadores muito bons aqui, o Ziyech também chegou nessa temporada, o Mason Malt também é outro novinho que pode evoluir bastante, então é um time que tem bastante gente para você evoluir, não tem tanta posição assim que você vai precisar contratar tanto, mas ele precisaria de algumas contratações pontuais para poder chegar à Champions League, por exemplo, um goleiro, que o Kepa não é ruim, mas não é um goleiro tão confiável, contratar um zagueiro aí aqui para fazer o par com o Thiago Silva, o Rudiger é bom, tem o Zuma, o Christensen, são bons zagueiros, mas não dá para o nível da Champions League, precisa de alguém melhor, talvez um lateral novo, apesar do Marcos não ser bom, no meio campo eles estão muito bem servidos, tem o Kanté aqui também, que entra ali no lugar, então tem o Loftus Tic aqui, o Ziyech também chegou, tem bastante gente, mas talvez um ponto é novo que o Hudson Odoi é bom, mas para a Champions League ele é um garoto ainda, então seria uma aposta, então seriam algumas contratações pontuais que você teria que fazer para tentar ganhar dessa competição, que é a Champions League, que você estaria enfrentando times, mesmo sendo o Chelsea que você está pegando, seria enfrentando times bem melhores, com jogadores muito mais qualificados do que o próprio Chelsea, o Chelsea estaria no nível médio, não seria um time muito forte e nem um time muito fraco, ele estaria ali no meio do caminho, porque ele tem jogadores excelentes, mas falta um pouco aí de realmente, falta um pouco de algumas posições bem importantes, e o que ele teria aqui nesse caso, que seria legal também aqui na negociação, ele tem aí 134 milhões de euros para transferência e 6 milhões para salário, para salário não é muita coisa, e para transferência também, para você contratar aí aqueles 2, 3 jogadores que você precisa, está de bom tamanho, tá? Mas para contratar muita gente também não dá, então seria aquelas contratações mais pontuais, como eu falei, contratar alguns grandes nomes do futebol para tentar trazer aí a Champions League de volta para o Chelsea. O segundo time da nossa lista seria aqui, Leeds United, permanecendo ainda aqui na Premier League, e esse aqui já seria muito mais um desafio mesmo, para aquela galera mais cut que quer aí o desafio na Master League, seria um time da hora, porque é um time relativamente fraco aqui comparado aos times da Premier League, né cara? Com certeza, só que é um time com muita história, ele já foi campeão inglês aí 3 vezes, ele já foi campeão da Copa da Inglaterra, campeão da Copa da Liga Inglesa, da Supercopa, já ganhou também aí um vice-campeonato da Champions League, é isso aí cara, em 74, 75 nessa temporada, ele foi vice-campeão da Champions League, nunca ganhou a Champions League, mas chegou em segundo lugar, então é um time com muita história aí, né, para um time desse, hoje em dia a gente nem ouve falar direito dele, né, mas é um time que tem bastante história, e você pode tentar ressurgir essa história, né, tentar chegar de novo numa final da Champions League e tal, tentar ganhar mais uma vez no título do campeonato inglês, então esse seria já um time para você jogar mais temporadas, né, para você tentar fazer uma carreira um pouco mais longa aí e permanente aqui na Master League, né, e o time dele também é legal, apesar de ser um time relativamente fraco, ele tem jogadores bem legais aqui, no geral você pode ver, ó, tem uns caras aqui, ó, overalls 50, na verdade esse cara aqui tá errado aqui, né, na verdade que ele não é zagueiro, é isso aí, tá errado ali na escalação, mas tem alguns jogadores bem legais, como por exemplo aqui o próprio Pablo Hernandes, esse Pablo Hernandes ele tá 70 aqui, mas acho que se eu botar ele de meia atacante, ele é 74, que ele é um jogador que ele já tá velho, mas ele é bem habilidoso, ele dribla bem, tem um passe bom, tal, tem um chute bom, tem aqui o próprio, é, cadê o cara, aqui ó, o Rodrigo, tá aqui que chegou nessa temporada, se eu não me engano, que é um jogador também espanhol, ele é brasileiro na verdade, mas ele é naturalizado espanhol, e ele também joga muita bola, pode ver que ele é 83 para um time desse aqui, né, pode dizer que, ó, o cara mais, o overall mais alto aqui é 75, então seria um cara, realmente um craque que chegou para eles, né, então tem alguns jogadores bem legais e bem interessantes, é, o Hélder aqui Costa, que é novinho, é, e pode ser um jogador aí para você, é, não é novinho mais tanto, não, achei que ele era mais novinho, mas tem 26 anos, é, e pode ser um jogador para você tentar evoluir, tem o Douglas aqui também pela lateral esquerda, é, então tem bastante gente aí para você realmente, é, conferir e poder crescer, e tem bastante espaço para quê? Para contratações, né, como vai ser um time que você vai ficar muito tempo jogando com ele, ele tem bastante espaço para essas contratações, e você vai precisar contratar se você quiser ganhar o título, se você quiser chegar na Champions League, né, e para isso ele não tem assim tanto dinheiro, ele tem aí 17 milhões e 700 mil estados de salário, então vai ser um time para você apostar bastante em novatos, né, ou em jogadores que já estão perto de aposentar, para você pegar eles para uma temporada e conseguir conquistar alguns títulos, ou apostar em jogadores novinhos, em promessas, né, jovens promessas, para você tentar, é, criar aí novos craques e conseguir vender para times maiores, para você conseguir mais dinheiro, para fazer aquele negócio que a gente está acostumado aqui no futebol, né, então o Leeds é muito da hora por isso, é um time que tem bastante história, é um time que tem bastante espaço para você crescer, tem jogadores bons já de inicial, né, mas também é um time que precisa de muitas contratações para você deixar ele aí no nível top, né, cara, então é uma daquelas Master Ligas para você levar aí por, sei lá, quatro, cinco temporadas até você conseguir atingir todos os seus objetivos. O terceiro time na nossa lista é a Atalanta, é isso aí, mudamos aqui de campeonato para o campeonato da Série A aqui, né, o campeonato da Liga Italiana, e a Atalanta é da hora, porque todo mundo que acompanha o futebol aí, tá ligado, a Atalanta fez uma baita temporada na Champions League, chegou longe pra caramba, e tava jogando uma bola incrível, jogou demais mesmo aí a Atalanta, realmente foi um time maço, e é muito legal porque se você for olhar aí a história da Atalanta, cara, é um time que não tem praticamente nenhum título de grande expressão. Eles têm aí cinco campeonatos italianos da Série B, cinco campeonatos da segunda divisão aí do campeonato italiano, então, né, você fala, porra, o cara são os reis da Série B, mais ou menos isso, mas eles depois não têm nada, tem uma Série C, tem uma Copa da Itália, que foi o maior título que eles já venceram, que foi lá em 62, 63. Cara, faz muito tempo, mas a história recente da Atalanta tá muito boa, já tá aí há alguns anos, que ela tá jogando muito bem no campeonato italiano, então você pode tentar fazer isso, pode tentar conquistar o primeiro título do campeonato italiano com a Atalanta, e pode tentar de novo fazer aquela temporada incrível da Champions League. Se eu não me engano, essa Champions League que teve agora foi a primeira na história da Atalanta, eles já chegaram aí em quartas de final, se eu não me engano, não lembro se foi quartas ou oitavas de final, mas chegaram longe pra Cacilda, então a Atalanta realmente é um timaço aí, que merece a sua atenção pra você fazer uma Master League muito da hora, e o time, não preciso falar, né, é muito bom, tu pode ver aí, ó, cara, o overall mais baixo do time titular é 79, então já é um timaço, tem os caras muito foda aqui, que é o Aponto Gomes aqui, joga pra caramba, tem o Willi Tritt também aqui, que é outro baita jogador, o Zapata é um baita centroavante, a zaga é legal, tem até umas reservas boas aqui, tem cara 80 de overall na reserva, 78, 81 aqui, tem o Muriel 83, então não é um time fraco, é um time que tem bastante, realmente oportunidade pra você, ir jogando bem já de começo, sem precisar ter tanto dinheiro, assim, pra contratar, só com os jogadores que ele já tem, mas também é um time que você pode ver, que não tá a par aí dos grandes times da Europa, né, então você chegar lá nos campeonatos europeus, realmente você estaria sendo, é, o, 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 a zebra, né cara, seria estar sendo ali o underdog, né, que eles chamam em inglês, estaria sendo a zebrona, pra você conseguir aí, chegar nisso, e pra isso que é legal também, porque eles tem um, até que um valor bom aqui, de orçamento de transferência, 47 milhões, aí pra você fazer contratações, pra um time do porte deles, tá de bom tamanho, você não vai conseguir contratar, nenhum grande craque, aí não vai conseguir contratar, sei lá, o Bay, ou o Pogba, tal, que são jogadores muito caros, mas você vai conseguir fazer algumas contratações pontuais, bem legais aí, é, no seu elenco, né cara, que é aquilo que eu falei, que é a que a Atalanta precisa, né, Atalanta não vai ser um time tão fraco, quanto o Leeds, vai ser um time, também ali, é, médio, né, não é tão médio quanto o Chelsea, que eu falei, né, é mais fraco, mas é um time que tem ali, o seu tamanho legal, tem um orçamento bom de contratação, mas já vem com um time bem sólido, pra você começar a sua base, e começar a ir atrás, cara, então, é um negócio bem da hora, eu acho que a Atalanta é um dos grandes times aqui dessa Master Liga, no pé de 2021. E o nosso quarto time seria o Barcelona, é isso aí, você vai falar, pô, Jean, Barcelona, mano, que isso, cara, puta de massa, tem o Messi, tem o melhor jogador do mundo aí, cara, no time, como assim, mano? É isso mesmo, cara, é o Barcelona, sabe por quê? Por conta desse técnico que você tá vendo aí na tela, por conta do guardião, Guardiola, cara, o Guardiola tá aqui, e esse Guardiola que eles colocaram agora como técnico aqui, é o Guardiola da época vitoriosíssima lá do Barcelona, onde o Guardiola fez aquele time, sei lá, um dos melhores times da história do futebol, então, você tem esse Guardiola de volta, e o Barcelona na vida real, mano, acabou de tomar um 8x2 do Bayern, numa semifinal Champions League, perdeu o campeonato espanhol, também ganhou o último, tá, mas, cara, não tá bem das pernas, o Messi tava querendo sair por tudo do Barcelona, tá com um time realmente, que não é do nível do Barcelona, e seria muito da hora você fazer essa campanha da volta do Guardiola pro time, e tentar fazer uma reestruturação completa, né, cara, porque se a gente for olhar aqui o plano de jogo, os jogadores não são ruins, pode ver aqui, cara, um monte de craque a gente tem aqui, mas, é um monte de jogador velho também, se você for ver, né, cara, o Suárez até nem deveria tá aqui, você pode vender ele, porque ele vai sair agora, né, ele vai ser vendido aí, pelo Barcelona, você pode vender aqui, provavelmente, ó, Busquets é velho, o Vidal já é velho, Jordi Alba já tá velho, Piquet já tá velho, quem mais, o, cara, tem uma galera de velho aqui, no time, né, principalmente o time titular, é, o Messi é velho já, mas é o Messi, né, então a gente não conta, mas, ok, ó, um, dois, três, quatro, cinco jogadores do time titular, são velhos e você teria que trocar, é, e seria muito da hora, cara, pra você fazer essa reestruturação, trazer o Barcelona de volta, aquele Barcelona que todo mundo conhece, e que todo mundo realmente, é, se inspirou aí, pra fazer o tic-taca, todas aquelas coisas que, né, são conhecidas pelo Barcelona, então seria uma Master League um pouco mais fácil, é, com certeza, né, por conta de ser um time bem forte já, mas, o foco seria em ser campeão de tudo, né, você ganhar todas as competições que você participar, e trazer de volta, esse estilo de futebol, esse tic-taca aí, é, de volta pro Barcelona, tornar ele realmente o maior time do mundo, como ele já foi aí por muito tempo, numa época, né, cara, numa época até recente, então, pra isso você também conta aqui com um orçamento, extremamente alto, 233 milhões, fora a galera que você pode vender, que eu falei ali, né, vendeu Soares, vendeu Busquets, vendeu o Vidal, vendeu o Jordi Alba, vendeu o Piquet, vendeu uma galera, e o Piquet até talvez não, porque o Piquet tem muita identificação com o time, né, mas vender esses jogadores aí, pra você ganhar mais dinheiro ainda, e trazer mais uma galera, e fazer realmente um time, muito fora do Barcelona, e trazer de volta, né, aí, esse espírito, ainda mais com o Guardiola, né, então você tem um orçamento suficiente, seria uma Master League um pouco mais fácil, mas uma Master League, eu acho que, muito emocionante, assim, e muito divertida, baseado nessa época atual aí do Barcelona, está muito triste, né, também explorar bastante o time de juniores, que é uma coisa que o Guardiola fez bastante na época também, e que o Barcelona sempre foi conhecido por fazer, e não faz mais tanto hoje em dia, então também fica legal, pra você explorar aí, trazer alguns jogadores aí da base, pra você tentar criar novos messes aí, da vida, né, cara, então é muito legal, eu acho que seria uma das Master League, assim, bem complexas, né, seria um pouco mais fácil, como eu falei, outra das partidas, mas essa opção de você vender todo mundo, e realmente começar do zero, um time grande, é muito legal, e o Barcelona, eu acho que é o que mais se encaixa nesse momento. E pra terminar, o quinto time aqui, tinha que ser um BR, né, afinal de contas, a gente é BR aqui, a gente é brasileiro, tem um brasileirão no jogo, então, cara, pegue Red Bull Bragantino, é isso aí, o time mais novo aqui, tecnicamente, do Campeonato Brasileiro, né, o Red Bull Bragantino, tá aí, é um time que a Red Bull comprou recentemente, aí fez, e seria muito da hora você tentar fazer aquele negócio que eu falei, de você criar esse time, e trazer ele a um dos grandes do futebol, né, ele já tá aí na primeira divisão, então seria legal isso, mas, mas como você vai olhar aqui, olha o elenco dele, é realmente um elenco fraquíssimo, até pro próprio Campeonato Brasileiro, ele não é um elenco lá, muito forte, então seria um time realmente que você teria uma dificuldade, aí em conseguir trazer essa grandiosidade aí pro elenco, que é legal, tem bastante fotinho aqui de jogadores, pode ver, né, é da hora, o time aí tem bastante licença, os uniformes são licenciados, tal, tem o nome verdadeiro aí dos jogadores, então é um time da hora pra você fazer esse tipo de coisa, e pra você tentar transformar num dos grandes do Brasileirão, aí, eu acho que seria muito da hora, e é uma experiência diferente, né, você tentar, a gente tava falando até agora de todos europeus, né, cara, com times com dinheiro aí, que você pode trazer uma galera, aí, ah, vou trazer o B, eu vou trazer não sei quem, aqui não, né, cara, você teria que focar aí nas ligas menores, teria que focar na segunda divisão, em trazer galera, em trazer galera da base, em trazer outros jogadores aqui do Brasil, seria uma coisa um pouco mais restrita, né, e também, além de essa restrição por conta do time, também pela negociação, que eu botei até em reais aqui, pra gente achar mais legal, tem até bastante dinheiro, 83 milhões de reais, coisa pra caramba, se você pensar, se você for levar pra euro aí, dá tipo 10 milhões de euros, acho que não dá quase isso, dá menos do que isso, talvez, é, não, deve dar um pouquinho mais, que 10 milhões de euros, mas, é por aí, então não é tanta grana assim, que você tem, então você teria realmente, que, é, depender aí, de procurar jogadores no Brasileirão, procurar na Série B, tal, então seria bem legal, pra você tentar levar esse time, e além disso, a gente tem os técnicos aqui, né, tem o Romário, o Zico e o Roberto Carlos, que são técnicos do Brasil, é, que seria legal você colocar, pra tentar mostrar isso, né, ah, a gente contratou o Romário, pra fazer essa campanha, que é uma coisa bem brasileira, né, pega um jogador aí, que às vezes, tipo, o Romário não foi bem de técnico, o Zico, foi mais ou menos de técnico lá no Japão, depois não foi lá muito bem, e o Roberto Carlos, eu nem sabia que ele era técnico, mas também não deve ter ido muito bem, então traz uns jogadores assim, é, pra tentar montar esse time, tentar crescer ele, e você tentar fazer isso dar certo, alguma vez na vida, porque no Brasil nunca deu, né, vi de Dunga, é, então, você tentar fazer isso aqui com o Red pro Brasil, seria bem legal, e ficaria essa, essa Marceliga brasileira aqui pra gente, ficaria bem divertida, né, mas então é isso pessoal, esses aqui são os 5 times aí, pra você tentar, reerguer aqui, na Marceliga, do PES 2021, e essa aqui são as minhas opções, se você gostou, não esqueça de deixar aquele, joinha maroto, pra ajudar a gente aqui na divulgação, não esqueça também aí, de seguir as nossas redes sociais, e também não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho, e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também... O Casagrande nunca chutou em lugar nenhum, nunca foi campeão de porra nenhuma, quem é o Casagrande pra falar de mim? É isso aí,